O homem modifica a natureza? Com certeza, e modifica bastante. Mas como que são essas modificações? E como é que a gente lida com isso e ao mesmo tempo garante que o planeta continue sustentável? O homem tem modificado a natureza desde que o homem existe. Nós fazemos parte da natureza, nós fazemos parte do planeta, somos uma das espécies que habitam aqui e várias outras espécies também modificam a natureza. Então por que a gente fica tão preocupado quando a gente fala de o aquecimento global causado pelo homem está modificando o planeta, a agricultura que é praticada pelo homem está modificando o planeta? Isso tudo é verdade. O quanto isso é preocupante é que vai depender de como que a gente encara isso e se a gente consegue resolver, amenizar e como que a gente vai lidar com essas questões para realmente ter um planeta sustentável. Primeiro, por que é importante a gente ter um planeta sustentável? porque até agora é o único lugar que a gente tem para morar. Não é pelo planeta. Então quando a gente fala, ah, nós temos que salvar o planeta, não, o planeta se vira. O que a gente tem que salvar é a nossa própria espécie, porque a gente mora aqui. Então é interessante que a gente mantenha o planeta com condições minimamente habitáveis para nós. Não é o planeta que vai sumir. O planeta já passou por cinco extinções em massa, o planeta vai se virar. Mas se a gente quer continuar morando aqui com uma certa qualidade de vida, já que a gente, por enquanto, não tem para onde ir, é melhor a gente tomar precauções para que esse planeta seja sustentável. Como que a gente faz isso? E por que a nossa presença aqui é um problema? Bom, primeiro, porque nós somos muitos. Nós somos uma praga no planeta, como espécie. E por isso que a gente diz que a gente está vivendo a era do antropoceno. Porque a ação humana no planeta, hoje, consegue causar reações muito maiores do que qualquer outra espécie que habita aqui. E a gente vai ter que lidar com essas reações. Quando a gente fala, por exemplo, de agricultura, então muitas pessoas hoje falam dos problemas que a prática da agricultura trouxe, que a gente precisa de uma agricultura sustentável. E muitas pessoas têm medo de soluções biotecnológicas para o problema da agricultura. E muito medo de soluções biotecnológicas como transgênicos, mas e os pesticidas que a gente usa? A gente está estragando o meio ambiente. Como que a gente vai lidar com isso? Então vamos explicar como que começou toda essa história da gente modificar o planeta com a agricultura. Realmente, desde que a gente deixou de ser nômade, isso foi há 10 mil anos, e a gente começou a praticar agricultura, a gente começou a modificar o planeta. Isso não tem volta. Não existe nenhum alimento natural, não existe nada que a gente coma hoje em dia que não foi modificado pela ação humana. Isso começou quando a gente deixou de ser nômade e percebeu que a gente podia manipular as plantas, que a gente podia se fixar em um lugar e não precisava mais ser caçador-coletor e ficar correndo atrás de alimento. Quando a gente começou a praticar essa agricultura primitiva, a primeira coisa que a gente percebeu é que dava para a gente escolher as plantas. Dava para a gente escolher aquelas que eram mais baixas e, de repente, eram mais fáceis de colher, aquelas que eram mais bonitas e mais atraentes para a gente, mais suculentas, mais saborosas, mais fáceis de plantar, que tinham as sementes mais fáceis de espalhar. A gente começou a selecionar as plantas. Isso é um processo que se chama seleção artificial. Por quê? Porque é diferente da seleção natural, que sofre uma pressão seletiva da natureza. Essa seleção artificial é feita pelo homem. A gente começou a domesticar as plantas. Domesticar planta é esquisito, mas é o termo técnico mesmo. E é muito legal porque parece mesmo com domesticação de animais. Pensa nas raças de cachorro. Como é que a gente desenvolveu tanta raça de cachorro? Foi por seleção artificial. Quando a gente domesticou os cães, a gente viu que se a gente começasse a cruzar eles entre si, de acordo com características que eram desejáveis para a gente, a gente gerava outras raças. A gente gerava tipos diferentes de cachorro que eram mais interessantes para o que a gente queria. Animais menores para a companhia, mais dóceis. Animais mais robustos para trabalho. A gente foi selecionando cães de trabalho. Cães pastores, que eram mais ágeis. E coloração também. De repente, um cão pastor que era branco era melhor do que um cão pastor preto, porque ele podia se camuflar no meio das ovelhas. Então, a gente foi selecionando características nos cães de acordo com o que a gente queria. E nas plantas não foi diferente. A gente selecionou aquelas plantas que eram mais gostosas, mais suculentas, mais baixinhas, mais fáceis de plantar. Então, a gente começou já a praticar a agricultura interferindo na natureza. Depois dessa seleção artificial, o que a gente fez com as plantas? A gente começou a perceber que dava para fazer uns cruzamentos forçados, que nunca iam acontecer na natureza. Um pouco parecido com o que a gente fez em cães com inseminação artificial. Cães que a gente não ia conseguir cruzar normalmente, mas que se a gente fizesse inseminação artificial, a gente tinha descendentes. Planta é a mesma coisa. A gente começou a fazer polinizações forçadas. E isso gerava híbridos de plantas que muitas vezes tinham características mais desejáveis para a nossa alimentação. Então, a gente gerou um monte de cultivares de plantas que não têm nada de natural. São híbridos que jamais iam acontecer na natureza. Mas a gente desenvolveu esses híbridos e eles cumpriram a função de chegar na nossa mesa. Essas são técnicas bem antigas que a gente fazia. Depois a gente foi se modernizando. A gente percebeu que dava para dar uma forcinha para essa seleção artificial. Que se a gente tivesse como induzir mutação nas plantas, a gente ia poder escolher melhor. Aquelas que a gente falou, poxa, escolhe aí uma que é mais alta, mais baixa, mais suculenta, mais vermelhinha, mais saborosa. Mas se a gente pudesse induzir mutação nas sementes, a gente ia ter um monte de plantas adultas com características diferentes para a gente selecionar. E foi exatamente isso que a gente fez. E isso não é moderno, não. Isso já tem 100, 200 anos, que a gente começou a usar raios gama, que é o quê? Radiação, para induzir mutação no DNA. E agentes químicos mutagênicos, como o etilmetanosulfonato, que é um mutagênico químico, você dá um banho disso na semente, ou você irradia com raio gama, e você vai ter o quê? Indução de mutação, que é o que você quer. Você quer que aquela semente sofra uma mutação para você ter mais variedade nos adultos e você poder escolher. Aí você vai ter um monte de planta com várias características diferentes, e você fala, beleza, eu quero essa aqui que é mais vermelhinha. E assim a gente foi fazendo. As técnicas foram se aprimorando. Então começou com seleção artificial, depois hibridização, depois agentes mutagênicos, e finalmente a gente descobriu que melhor ainda do que usar agentes mutagênicos que vão fazer mutações aleatórias que eu não sei onde estão, é se eu puder ter uma técnica precisa, eu controlo exatamente o gene que eu quero, eu faço uma mutação naquele gene, ou eu pego um gene de outra planta e coloco nessa, ou um gene de bactéria e coloco nessa, e eu vou mexer um gene só. E vai ser super pontual, super preciso. Essa é a técnica de transgenia, que também não é a técnica mais moderna. Hoje a gente já trabalha com edição de genoma. A gente não precisa nem pegar um gene de outra planta ou de outra espécie. A gente edita o genoma daquela planta mesmo. Então dá pra ver que ao longo da história da agricultura e do desenvolvimento da biotecnologia, tudo o que aconteceu foi que as ferramentas foram ficando mais modernas. Mas a finalidade era a mesma. era obter plantas geneticamente modificadas que fossem mais interessantes pra nossa alimentação. As plantas sempre foram geneticamente modificadas. Quando a gente fazia seleção artificial, a gente tava fazendo modificação genética. A gente tava selecionando diferenças genéticas. O que a gente fez com o tempo foi aprimorar isso a um ponto em que a gente sabe exatamente onde a gente tá mexendo. E por que que é legal a gente saber exatamente onde a gente tá mexendo? Porque isso impede que a gente tenha outras características indesejadas que venham junto. Vamos voltar lá pros cachorros. Por exemplo, quando a gente selecionou aquele cachorro hipotético, tá? Essa raça nem existe, mas vamos supor que a gente selecionou aquele cachorro pastor branco, porque a gente queria um cão que fosse pastor, que fosse ágil, e que fosse branco pra ele se camuflar no meio das ovelhas. O que a gente não percebeu é que quando a gente selecionou pra cor e pra agilidade, veio junto uma outra mutação e o bichinho era surdo, por exemplo. Isso acontece, isso aconteceu com várias raças de cachorro. A gente seleciona pela beleza, pelo tamanho, pelo comportamento, mas junto às vezes vem surdez, doenças de pele, displasia coxa femoral, outras características que a gente não sabia, mas que vieram junto. Por quê? Porque a gente está selecionando uma característica, mas a variabilidade genética que veio junto a gente não controla. Nas plantas é a mesma coisa. Teve uma vez que a gente fez um cruzamento de batata, que foi muito interessante, era uma batata americana com uma batata dos Andes, e foi um cruzamento forçado pra fazer um híbrido de uma batata que fritava muito melhor, ela ficava muito mais crocante. Probleminha que deu nessa batata é que o fato dela ficar mais crocante era devido a um alcaloide que ela tinha, que é uma substância tóxica. E isso deu uma bela dor de barriga nas pessoas. E essa batata foi pro mercado, porque ela não passou por todo o processo rigoroso que a gente tem, por exemplo, com transgênicos, que é um processo muito parecido com medicamento. Então, quando as técnicas mais modernas de biotecnologia, pra elas chegarem no mercado, demora pra caramba, porque elas vão passar por testes rigorosos para ter certeza de que elas são seguras. As técnicas mais antigas não tinham esse controle. Então, às vezes aparecia aí no mercado alguma coisa como essa batata que dava dor de barriga, porque selecionando uma característica, veio outra. Quanto mais precisa a técnica, menor a probabilidade disso acontecer. As técnicas mais modernas de biotecnologia são também as mais seguras. E não é porque ter medo delas. Bem pelo contrário. Elas são mais seguras e elas estão sujeitas a processos de regulamentação muito mais rigorosos. Então, a gente tem realmente um problema que foi causado pela ação humana de mudar o ambiente, de interferir no ambiente. A gente sabe que a agricultura é uma interferência do homem que tem sequelas para o planeta, porque a gente está usando uma grande área do planeta para cultivar alimentos e a gente tem um dano ambiental por causa disso. Mas a solução também está na biotecnologia. porque graças à tecnologia a gente pode desenvolver hoje plantas que são mais resistentes a pragas, então a gente usa menos pesticidas, isso já melhora a agressão ao meio ambiente. A gente pode desenvolver plantas que precisam de menos água, então elas são mais sustentáveis, precisam de menos terra. E outros problemas que também são problemas causados pelo homem, como por exemplo a emissão de CO2 que é responsável pelo aquecimento global, também podem ser resolvidos com tecnologia. Se a gente usar essa mesma biotecnologia para, por exemplo, desenvolver plantas que sequestram mais gás carbônico do ar, a gente pode melhorar um outro problema causado pelo homem que é o aquecimento global. Se a gente consegue desenvolver carnes artificiais e parar de criar tanto animal, que é outro problema, além do uso da terra para a criação animal, que é um problema ambiental, a emissão de gases de efeito estufa que também vão contribuir para o aquecimento global, isso tudo pode ser resolvido também com biotecnologia que é o que muitas empresas como o do Impossible Burger agora estão fazendo, o Impossible Meats, para tentar desenvolver carnes sintéticas, para a gente poder diminuir a criação animal. Isso só é possível com biotecnologia. Então sim, o homem é responsável por modificar o ambiente, modificar o planeta, mas o homem também pode ser responsável duplamente, numa responsabilidade social também, de resolver esses problemas e esses problemas podem ser resolvidos com biotecnologia, com investigação de fontes de energia limpa, tudo isso vai ser resolvido pelo homem. É simplesmente uma questão de aceitar a responsabilidade por resolver essas questões. e essa responsabilidade vem com dois lados, a científica e a social. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal, pode deixar os seus comentários e baixe o aplicativo da Casa do Saber. e se inscrever no canal, e se inscrever no canal, e se inscrever no canal. Obrigado.